Olá pessoal do décimo período de direito, esse é o vídeo para a revisão da prova da primeira unidade. Eu quero pedir um favor a vocês, principalmente os representantes da turma, avisem para os colegas não responderem a prova sem assistir esse vídeo, tá? Porque esse vídeo eu dou dicas e passo informações e reforço informações importantes sobre a prova de vocês, tá certo? Então vamos lá comentar. Basicamente o que eu vou apresentar para vocês são as instruções das provas, dar algumas dicas para as questões e falar um pouquinho das referências também, tá certo pessoal? Então vamos lá. A prova é essa que vocês estão vendo aí. Nessa prova tem quatro temas de dissertação para você responder em uma. Segue a mesma sistemática do período passado, né? Que é uma de cada ponto. Período passado de direito nacional público eram seis, né? Por unidade aqui são quatro. A disciplina tem uma carga horária menor, né? Então vamos lá comentar um pouco as instruções. Primeiramente, escolhe disserte sobre um dos temas abaixo, a avaliação totalizará dez pontos. Então tem que dissertar sobre um dos temas, só escolha um. Segundo, para os alunos que integraram grupos de seminário nessa unidade, a nota será dividida por dois e acrescida com a nota obtida no seminário. Os seminários são obrigatórios, vocês devem fazer na primeira ou na segunda unidade. E aí, como é que vai ser? Para quem fez seminário agora nessa primeira unidade, a nota vai ser dividida por dois e somada com a nota do seminário que vale até cinco pontos e também acrescida com a nota dos exercícios que vocês fizerem, tá? Então, por isso que é importante fazer os exercícios, porque eles somam nota extra. Bom, pessoal, a resposta deve ser feita em no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, fonte areal, tamanho 12, negrito, espaço 1.0, exclusivamente em formato Word ou PDF. Só entreguem a nota seguindo essa formatação, só entregue a prova seguindo essa formatação. Não entregue em outro formato, tá? A resposta da prova poderá ser feita neste modelo, que é esse espelho de prova que a gente está comentando, ou em um único arquivo à parte. Não será considerada a resposta em formato de comentário no Moodle. Semestre passado, nos 9 períodos, teve gente que mandou prova em formato de comentário do Moodle. Não aceito, pessoal. Ah, não, professor, não estou conseguindo responder e enviar o arquivo. Vou colocar como um comentário mesmo. Não aceito. Caso tenha dificuldade, gente, assistam os tutoriais, entrem em contato com o pessoal do suporte. Essa prova vai ficar mais de uma semana disponível para vocês responderem. Então, dá tempo para resolver esses problemas em relação a essa questão operacional. Sim, se vocês fizerem a prova num arquivo único à parte, por favor, coloquem o nome de vocês, porque facilita. Claro, eu posso saber quem enviou, quem não enviou, conferindo no Moodle, né? Mas eu tenho muita prova para corrigir e se puderem fazer isso, eu agradeço. Quinto, a resposta deverá ser realizada em formato dissertativo num texto corrido único, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, sem o nome desses tópicos, conforme a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Erros de digitação, português, ortografia e pontuação, implicam em redução proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Pessoal, aqui tem algumas coisas. A resposta é uma dissertação. Como dissertação que vocês estudaram no ensino fundamental e no ensino médio? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, sem ter esses nomes, tem que ter colocado esses nomes, semestre passado colocava lá, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, é um texto único, porém, com esses tópicos subentendidos. Esses erros, eles com certeza implicam em redução proporcional da nota, de acordo com o meu critério avaliativo. Para vocês terem ideia, na segunda unidade do semestre passado, ninguém tirou 10. Ninguém. A maior nota que a gente teve foi 9,5. E a nota média das boas dissertações, 8, de 8 para 9. Então, caprichem, né? E também por isso que é tão importante vocês fazerem o maior número de atividades possíveis. A maioria tirou 10, porque, vamos dizer assim, a pessoa que fez uma boa dissertação tirou 8, 8,5, e conseguiu juntar, sei lá, 3 pontos extras, 2 pontos extras. Aí conseguiu ficar com 10, entenderam? Pronto, agora vamos falar de uma coisinha chata. Respostas copiadas total ou parcialmente de provas de outros estudantes, de livros, da internet ou de quaisquer outras fontes, serão punidas com redução total ou proporcional da nota da dissertação avaliada, da critério do professor. A resposta copiada ou plágio, total, pouquíssimos. Mas, parcial, a gente teve muitos. Internet a gente teve pouco, mas teve também. Mas, resposta copiada, parcialmente, a gente teve muitos. E aí eu quero pedir para vocês uma coisa. Não emprestem em nenhuma hipótese a prova para o colega. O que a gente tem visto bastante, inclusive tem gente que foi parar na final, que hoje está no décimo, e estava no número e foi parada na final por conta disso. Porque a gente reduziu a nota dessas pessoas parcialmente. Proporcionalmente, como deve ser qualquer tipo de condição que for aplicada dentro de um critério de legalidade. Tomando aqui meu chazinho. Bem, pessoal, então eu quero pedir isso. não emprestem a prova. Quer ajudar um colega? É louvável no contexto que a gente tem. Como é que você pode ajudar um colega? Indicando um livro. Pode até fazer o seguinte. Pode corrigir, pedir. Não, fulano, eu pesquisei de tal fonte. Faça com as suas palavras, porque é uma dissertação. Você tem que escrever com as suas palavras, não com as minhas. Ah, não, eu mudo alguma coisa. Eu vou cortar proporcionalmente. Não tem jeito. Eu leio todas as dissertações. Eu vou cortar. Não tem jeito. Sim, aí... Não, eu vou... Faça. Deixa eu corrigir aqui. Beleza. Pode ajudar o colega corrigindo, tal, dando uma sugestãozinha. Isso aí não é nada demais. Isso aí faz parte do jogo. O que você não pode é... E isso tem ocorrido muito. E presta para o colega, ele muda algumas palavras e está copiada parcialmente. Então, tenham cuidado com isso. Também evitem a questão da internet. Só usem as fontes que a gente recomendar. Citações diretas aqui na sétima instrução não são permitidas, mesmo da legislação nacional ou internacional. Citações indiretas são permitidas desde que mencionadas expressamente o nome do autor, entidade e ano da publicação. Citação direta é aquela que você copia em psilíteres, né? Não é permitida em dissertação. Nem de legislação nacional ou internacional. Já a citação indireta pode, desde que mencionadas expressamente o nome do autor ou da entidade, sua entidade, né? Legislação. E o ano da sua publicação. Caso mais de um tema de dissertação seja realizado, somente a primeira resposta será considerada. Gente, só respondam um tema de dissertação. Se fizer mais de um, eu ignoro o outro. Nuno, essa avaliação deverá ser entregue unicamente através do Moodle, não sendo admitido por e-mail ou redes sociais em nenhuma hipótese. Isso não ocorreu semestre passado em nenhuma das turmas. Todo mundo mandou pelo Moodle. E caso tenha algum problema, pessoal, entre em contato com o suporte. Esse semestre o pessoal do suporte melhorou bastante o tempo de resposta. Eles estão respondendo em menos de 24 horas. Entre em contato com ele. A prova vai ficar disponível mais de uma semana para que vocês possam fazer com tranquilidade. e enviar com tranquilidade também. Décimo. No caso de utilização de referências, além das sugeridas, citar expressamente no final do trabalho conforme a BNT. Em relação a referências, eu quero pedir, evitem usar site da internet do tipo âmbito jurídico, Juiz Brasil, Juiz Navegande, migalhas. Não usem isso. A Biblioteca Digital da SES, nessa disciplina de Direito Nacional Privada, ela está excelente, atualizadinha. Vocês têm um bom acervo para pesquisar ali. Leiam. O que é que eu recomendo? O que é que eu recomendo para fazer uma boa prova? Leia o capítulo do livro, inclusive no estudo dirigido em dica, e depois respondam com as suas palavras. É isso. Tá? E agora, se for usar outra referência, cite conforme a BNT. Décimo primeiro. A desobediência às normas contidas nas instruções pode levar à redução total proporcionada à nota a critério do professor. Sim. E, inclusive, pessoal, eu tenho sido muito exigente na correção das provas, como eu disse. Semestre passado, ninguém, na segunda unidade, nem tirou 10, tiraram 9,5. Porque, claro, muita gente ficou com 10 devido às atividades que fizeram. E daí é a importância dessas atividades. Façam o maior número de atividades possível. E vou continuar sendo criterioso. Por quê? Porque vocês são desocupados e eu não tenho pena de vocês? Não. Porque faz parte do processo de ensino e aprendizagem. E eu estou aqui para passar o meu melhor para vocês e para ajudar vocês na medida que eu tento oferecer um ensino de qualidade. Próximo segundo. Caso o estudante perca o prazo de envio desta prova em até 24 horas após o seu término, poderá requerer ao professor uma segunda oportunidade sem custos através do e-mail emersonassis arroba aces.edu.br avaliação seguirá o mesmo modelo dessa porém com apenas um tema dissertativo. Após esse prazo deverá ser solicitada a segunda chamada de acordo com as não mencionais. Eu ia acabar com prova de segunda chamada segunda chamada não segunda oportunidade mas eu resolvi manter porque vocês estão acostumados, né? vamos manter como é que essa questão de segunda oportunidade se você perder o prazo da prova em até 24 horas manda um e-mail para o meio adicional eu mando outra prova sem custos é outra prova porém qual é a diferença? Segue a mesma metodologia com a única diferença não há opção de escolha se perdeu esse prazo de 24 horas aí tem que pedir segunda chamada nos termos das normas adicionais pagar a taxa etc então por favor gente não percam tem prazo suficiente caso perca pode utilizar a gente vai permitir segunda oportunidade nesses termos vamos agora falar dos temas de dissertação o primeiro tema de dissertação é contribuição da idade média para o desenvolvimento do direito internacional privado que é assunto do ponto 1 primeiro tem o tema de dissertação em negrito depois o assunto de onde ele é tirado ponto 1 introdução de direito internacional privado conceitos e aspectos históricos bem pessoal nesse primeiro tema de dissertação primeira coisa é para falar das contribuições da idade média não citem outros períodos históricos não é da antiguidade não é da idade moderna nem da contemporânea é da idade média o que a idade média contribuiu para o desenvolvimento do direito internacional privado segundo tema é a aplicabilidade dos tratados internacionais no direito internacional privado que é assunto do ponto 2 fontes do direito internacional privado nesse caso aqui pessoal é falar por exemplo o posicionamento dos tratados internacionais no direito internacional privado não é no público e explicando como é que eles se aplicam em que circunstâncias são utilizados pode citar até alguns deles se for o caso terceiro tema de dissertação utilização da Alex Kauzai na lei de introdução às normas de direitos brasileira Lindeby a lei federal número 12.036 de 2010 é assunto ponto 3 teorias de qualificação nesse tema de dissertação primeiramente tem que falar o que Alex Kauzai pode citar o que Alex for só para contextualizar e dizer em que circunstâncias Alex Kauzai é presente na nossa Lindeby por exemplo o que é que ela regula em que circunstâncias pode ser aplicada Alex Kauzai lembrando que Alex Kauzai é o direito estrangeiro é nesse caso juiz brasileiro julgando uma causa que circunstâncias ele poderia aplicar um direito estrangeiro nos termos da Lindeby é basicamente isso que eu quero quarto o elemento de conexão voluntária no ordenamento jurídico brasileiro questão do ponto 4 elementos de conexão nesse caso aqui pessoal eu quero que vocês falem sobre o elemento de conexão voluntária primeiro tem que explicar o que é elemento de conexão e depois falar do elemento de conexão voluntária no ordenamento jurídico brasileiro existe um posicionamento da literatura da doutrina da jurisprudência e da legislação pode haver diferença entre esses três aspectos citem isso também na dissertação pronto são esses quatro temas vocês só precisam responder um desses temas tempo mais do que suficiente em uma semana sei que vocês estão muito ocupados mas dá tranquilo bom pessoal agora vamos falar das referências que são aquelas que vocês já conhecem terceirinho né bom as referências sugeridas primeiramente nós temos a própria Lindby que é a lei de introdução às normas tem o link dela aqui o livro do Flores Valderon atualizado por Augusta Diego Júnior curso de direito internacional privado o livro do Jacob Dolling atualizado por Carmen Tibúcio e o livro do Valério Masuoli inclusive de atenção 2021 olha qualquer livro a partir de 2010 dá para você responder essa prova desde que fale em Lindby não fale em LIC dá para responder a prova não está tão difícil está tranquila dá para vocês fazerem tranquilamente vai ter prazo mais do que suficiente para isso então pessoal basicamente são essas minhas observações boa sorte para vocês e fico à disposição de todos como sempre e meu muito obrigado estamos aqui para colaborar com vocês tchau tchau e aí tchau